Há pelo menos 30 anos, esse espaço aqui, numa das principais áreas do centro da cidade, ao lado de três edificações tombadas pelo patrimônio histórico-cultural, funciona como camelô. A Praça Arno Bauer, de praça, não tem nada. Em 1999, os vereadores de Itajaí da época aprovaram uma lei do Executivo para regulamentar o camelódromo da cidade. Desde então, há uma luta travada para a retirada dos comerciantes, para que seja reestabelecido o espaço público. No dia 13 de março, quinta-feira da semana passada, a vereadora Ana Carolina, aqui de Itajaí, ingressou na Justiça com uma ação popular pedindo a retirada dos camelódromos aqui da Praça Arno Bauer. Qual é a lei de 99? A lei de 99, que dá permissão para algumas pessoas ficarem ali, porém, essa permissão não se estende para outras pessoas. E há relatos, inclusive, de pessoas que já morreram e o box continua ali. Alguns locados, outros inclusive vendidos. O prefeito teve conhecimento disso através de matéria jornalística, promovida pelo próprio Diarinho, e até hoje nada fez. Em nenhum momento foi pedido a retirada imediata, muito pelo contrário. Eu gostaria que existisse uma data para que se essa saída fosse feita de forma ordeira, de forma pacífica, e não prejudicasse os comerciantes que lá estão, dê tempo para que tudo seja feito. Mas é necessário, sim, que haja uma data. Itajaí sente falta de praças e, além disso, está no meio de patrimônio histórico, do qual eu discordo e duvido que tenha uma autorização do Conselho Patrimonial para que faça aquela aberração no meio de uma praça tão bonita do coração da cidade. Em 2012, depois que o Diarinho noticiou que o espaço público era comercializado num esquema de concessões à revelia da lei, o Ministério Público instaurou uma ação civil para investigar o caso. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério Público, a promotora Darcy Blatt só vai se posicionar sobre o assunto depois que a Prefeitura apresentar um prazo para que os comerciantes deixam o local. Só a partir daí vai ser firmado um termo de compromisso entre o poder público e os camelôs. Até agora, a Prefeitura nunca estipulou uma data para que os comerciantes desocupem a praça, que é pública.